Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a computar ligando o Bluetooth da Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, nós vem nas configurações, que é na engrenagem, lá no canto superior direito da tela Aqui nós vem na última opção, controle remoto e acessórios Aqui vai ter a primeira opção, adicionar acessório pra você procurar o dispositivo Bluetooth A segunda opção aqui, visibilidade Bluetooth Aqui vocês vão deixar ativado pra os outros dispositivos acharem o Bluetooth da Smart TV TCL E aqui embaixo fica os dispositivos que já foram conectados e os que estão conectados em um momento Como o próprio controle aqui da Smart TV TCL, que está conectado via Bluetooth Aí se você quiser adicionar um novo dispositivo pra parear, você clica aqui, adicionar acessório Clica ok Pronto, vai estar procurando aí os dispositivos Bluetooth pra estar pareando e conectando Então se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!